Estou fazendo esse vídeo aqui para poder ajudar quem está na escolha, está em dúvida na escolha dessa calota aqui. Calota Spider da empresa, do fabricante Elite Calotas. Bom, já são seis dias que eu estou com ela instalada no carro. O meu carro é um Citroën. Bom, o que eu tenho para falar dessa calota é o seguinte. Ela, de fato, esteticamente, ela parece bastante uma roda. Chega até a ser... Quem não conhece, quem olhar de longe, a pessoa vai confundir um pouco, sim. Porém, tem algumas ressalvas que precisam ser ditas, né? A primeira delas é que, não sei se é no modelo da minha roda aqui, não encaixou direito, tá? Essa parte central aqui, ó, onde tem o logo da Citroën, ela ficou muito longe daquela peça de plástico que vem para você fazer instalação no central da roda, né? Você tira dois parafusos ali. É simples, essa parte é simples, mas você tira dois parafusos, aí você vê qual que é a furação da sua roda, né? Se é a 108 ou se é a 100. E aí você posiciona certinho, tira os parafusos, coloca a peça que encaixa, aquela rodinha aqui, ó, essa do central aqui, e você gira para poder apertar e ela fazer a conexão da calota com o central da roda. Então, o meu ficou muito longe. Ele ficou difícil de fazer a rosca e, assim, até achei que era algum problema que a roda estava, enfim, mas foram em todas elas, nas quatro rodas. Então, o que que acontece, ó? Se você olhar assim, você vai ver que ela ficou até a parte aqui dentro, funda. O que esteticamente, para mim, eu achei que ficou bem mais bonito, né? Então, essa parte aqui, ó, ela ficou funda. Claro, ficou bem presa, daqui não sai, mas eu tive que fazer em três das quatro rodas, eu tive que fazer uma adaptação, trazendo o suporte interno um pouco mais para fora. Com apenas algumas arruelas, eu consegui trazer um pouquinho para frente. Então, ficou bem encaixado, daqui não sai, ficou tudo certo, tudo travado. Porém, deu bastante trabalho para colocar, como eu disse, talvez é o modelo da minha roda. Então, não dá para poder fazer uma, generalizar isso daí, porque pode ser que quem compre não tenha esse problema. Então, ficou em todas as rodas, né? Elas, né, ficaram um pouco para... Essa parte interna ficou um pouco para dentro. Então, esse é um geralzinho daqui da visão de cima, né? De fato, eu confesso que ficou bem bonito, mas foi bastante trabalhoso. Outra coisa também é a questão do acabamento. Então, vamos lá. O que eu digo do acabamento? Olha aqui. Tá vendo aqui? Claro, não deve ser uma coisa simples de fazer, mas uma empresa que ela trabalha com isso, talvez esse acabamento aqui poderia ser um pouquinho melhor, né? A tinta, ela... Enfim, assim, é algo banal, mas que é interessante de colocar na ressalva. Aqui também, ó, o logo. O adesivo, ele fica certinho, mas com... Se você tem que prestar bastante atenção, ó. Ele não é tão certinho, tá? A mesma aqui que ficou um pouquinho mais para cima, mas em outra roda ali ficou... Eu colei mais centralizado e ainda assim deu essa aparência prateada aqui, ó. Que é do logo da Elite. Então, essa aqui, ó. Tá vendo? Esse acabamento. São todas, tá? Todas as robras lançando do mesmo jeito. Tá vendo? Todas elas têm esse defeito na pintura, ó. Em alguns ainda é até um pouco mais... Mais evidente. Mas, assim, no aspecto geral, as rodas são bem... As calotas, elas são bem parecidas com rodas mesmo. Né, ó. Então, é isso. Bom, falei da parte de instalação, né? Que não foi algo simples. Na teoria, é para ser simples, tá? Na teoria, nos dois vídeos que tem aí, acho que só tem um que o... Que o cara mostrou ela instalada no carro. Porém, ele não mostrou fazendo a instalação. Mas, esse sistema aqui da calota Elite, ela... Na teoria, era para ser simples. Ou seja, você tira os parafusos, coloca o central, põe os parafusos de volta e aquela rodinha aqui, né? Essa aqui. Ela vai encaixada ali, você só rosqueia e prende a calota na roda. Mas, no meu caso, teve esse trabalho um pouquinho mais complicado do que eu imaginava. Mas, enfim, não foi nada que eu não consegui fazer e não é nada que ninguém consiga fazer. Porém, se você não tem muita habilidade com ferramenta e talvez numa improvisação ali... Porque, como eu disse, no meu caso, três das quatro rodas eu precisei pôr um pouquinho mais para frente o suporte. Se você não tem tanta habilidade assim para poder fazer um improviso ali na hora, em específico na sua roda de ferro... Talvez seria interessante levar em uma borracharia de confiança e pedir para os caras instalarem. Eles vão fazer o serviço porque você vai pagar, né? Mas, caso contrário, não é um bicho de sete cabeças, não. E outra coisa também importante de você, quando comprar, você observar. Para mim, eu não... Eu não me importei com isso. Eu comprei e já tinha visto nos comentários sobre isso. As rodas, elas são invertidas. Nesse lado aqui, o desenho, ele está para trás. Então, ou seja, quando você roda, a roda, você está andando para frente, o desenho da roda lá, ó, segue no fluxo, né? Do outro lado, já é ao contrário. Está vendo, ó? Ela está com as garrinhas viradas para trás. Do outro lado, ela está ao contrário. As garrinhas são viradas para frente. Então, ou seja, você acaba tendo as calotas de uma forma invertida na direita para a esquerda. Então, de repente, alguém muito observador vai reparar isso. Porém, acredito que hoje em dia ninguém vai reparar nisso, não. Mas dá essa diferença, sim. Bom, então, esse aqui foi só esse vídeo, só para mostrar as rodas, né? Ou, melhor, as calotas. E quem tem interesse de comprar, tem uma noção melhor de como elas ficam instaladas, né? Talvez, como eu disse, talvez na sua roda, esse cubo aqui vá para dentro. Ou, melhor, fique mais para fora. Então, ela fica mais faceada com a roda. Mas, no meu caso, o interno aqui foi bem para dentro. Então, ela deu bem aparência de roda. E é isso. Realmente, para quem tem dúvida. Então, ela deu bem para dentro. Tchau.